Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, pecuária de precisão, HC Veículos, a concessionária Mitsubishi de Mato Grosso do Sul, Pecuária Brasil Oficial, FV5 Produtora. Amigos do Terra, estamos começando mais uma edição. Olha só o que preparamos pra você. Vamos acompanhar a continuação da rotina das comitivas pantaneiras em mais um tradicional leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte. Tem o Cinde da Fazenda Camparino. Referência nacional em melhoramento genético, a genética aditiva nos mostra seu projeto empregado. E ainda uma entrevista exclusiva com seu Chico Carvalho. Chega junto, Terra Pecuária está no ar. Semana passada vocês acompanharam o início de uma aventura da nossa equipe em uma comitiva pantaneira para mais um leilão Leiloboi Fazenda Novo Horizonte. E essa semana vamos conferir mais um pouco dessa história. Olha só! Música A paisagem começa a mudar por aqui. O dia vai se despedindo lentamente. Pode ser a qualquer hora, o Pantanal é sempre encantador. Enquanto os rapazes da comitiva tomam seu banho, o seu Luiz segue preparando a janta. Eu e Magrão aproveitamos para dar um pulinho na sede da Fazenda Cáceres e bater um papo com nossos anfitriões. Uma família simpática que tem uma forte ligação com o Pantanal da Inhecolândia. A Inhecolândia se dá o nome do meu bisavô. O velho Inheco. Aí decidiu o nome. Foi o fundador, né? Foi o pioneiro, foi o pantaneiro pioneiro. E ele foi o dono dessas regiões todas. E uma pessoa muito bondosa. E acabou distribuindo aos irmãos. Então, praticamente na região da Inhecolândia, quando começou, foi a família praticamente do bisavô do meu marido. Uma das filhas do seu Vicente, a Gabriela, advogada formada na Universidade de Harvard, abdicou do diploma para se dedicar inteiramente à pecuária. O motivo? Esse é um negócio de família. E para dar certo, para ainda ter muitos anos pela frente, acho que continua de família. Foi do meu tataravô, do meu bisavô, do meu pai. E eu acho que está no sangue, assim. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a fazenda. E sempre acabava aqui, todas as férias, todo mês. Sempre, tipo, brincava de trabalhar. E agora eu estou... Achei que é uma profissão mesmo. Não tem jeito. Está no sangue. E se ainda resta alguma dúvida de que ela está tranquila e feliz sobre sua escolha? Apaixonada. Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo Pantanal desde pequena, sou apaixonada pela Lida. Acho que quando a gente faz, assim, quando está no sangue, quando faz com muito amor, assim, não tem um porquê. Gostava até de direito, mas não tem um porquê abandonar uma coisa que já era da minha família. Eu acho que eu sou muito mais útil aqui no meu trabalho do que em outra profissão. O pai deixou as escolhas da filha acontecerem de maneira natural. Naturalmente dela. Eu vou chegar e falar para mim, a papai vai te ajudar. E como é que fica o coração vendo essa continuidade? O coração fica bem. Num mundo onde as pessoas cada vez mais buscam dinheiro acima de paz, status acima de amor pela profissão, parece coisa de cinema ver pessoas tão dedicadas e felizes em suas funções. Isso nos lembra que é hora de voltarmos para a nossa comitiva e dar sequência à rotina com eles. Seu Luiz, então o que o senhor está preparando de janta, considerando que hoje o senhor tem convidados? Só eu e o Magrão. É, está usando a hora. Não tem problema não. É igual o coração de mãe, sempre cabe mais um? Sempre tem mais um. O que tem hoje? Uma farofinha, tem um arroz branco, uma carrãozinha, feijão. Trabalhar, trabalhar duro, mas passar fome não passa não, né? Passa não. Então vamos experimentar o tempero do senhor. É, Deus quiser. Vambora. Gente, a comida está boa. Estou com dó do Magrão. Está aí só filmando a gente e não vai comer. Então, Magrão, vamos trocar comigo aqui, ó. Vou guardar o microfone e vou segurar a câmera para você comer. Vamos ver. Vamos ver se o Magrão vai gostar. Está nervoso ele. Nervosíssimo. Nós de comer, assim, você quer dizer, é um medo. E aí, Magrão? Conta tudo. Bom? Está aprovado? Tudo maravilhoso por enquanto. Será que vai permanecer assim? Já, já, vou chamar meus novos amigos para uma prosa. Tenho perguntas curiosas para fazer. Essa saber se eles vão me responder tudo. Ainda estou pensando se o calor vai me vencer e eu vou ceder ao banho de caneca na Bahia. Não perca a sequência da nossa série de aventuras aqui no Pantanal. Vamos falar de coragem, amor, conquistas, trabalho duro e dar boas risadas. Quanto às experiências, não é mesmo? E elas não param por aí, não. Semana que vem tem mais. Não perca. E já nota aí, todo último sábado do mês tem leilão, leilobô e fazenda Novo Horizonte. E agora, a Taiene Noara nos leva a uma aula de simplicidade e talento nato com o pecuarista José Humberto Vilela. É a Fazenda Camparino. A consolidação de uma marca não nasce da noite para o dia. E é por isso que a gente veio aqui conversar com um casal que juntos somam mais de cinco décadas de história com a pecuária. Nós viemos até a casa do seu José Humberto, a da Nedilza, aqui na Fazenda Camparino, desvendar o segredo da consolidação dessa marca que hoje é extremamente respeitada no Brasil inteiro. Primeiro, seu José Humberto, conta um pouquinho para a gente de como nasceu a sua história com a pecuária. Eu sou neto, bisneto, tataraneto de pecuaristas. Meu pai era o primeiro do Rubico Carvalho. Meu pai nunca gostou, sempre gostou muito de gado, mas nunca gostou de selecionar. E eu desde pequeno, desde moleque, eu estudava em São Paulo, eu ia para Água Branca, ajudava eles, os peões, durante o manejo do gado. O Rubico pagava, a gente vivia duro na escola naquela época, ele pagava o almoço, aquilo era o fim do mundo, né? Um bom almoço e lidando com o gado. Quando a gente enxerga a consolidação de vocês hoje, algumas pessoas podem imaginar que foi uma trajetória fácil. Foi fácil, dona Nedilza? Não, meu bem, não foi fácil. Só nós dois aqui sabe o que aconteceu na nossa vida nesses 53 anos de casado. Eu tenho um amigo que todos vocês devem conhecer, o Paulo Brasil, e ele chegou para mim e falou, como é que você conseguiu fazer um gado desse? Eu falei, Paulo, eu acho que duas coisas que são importantes para você fazer uma boa seleção. O primeiro é gostar muito e o segundo é viver duro. Isso que eu falo todo dia, a maior ferramenta que cada criador tem para fazer um gado, tem esses programas de avaliações hoje que são muito bons, eu respeito todos e sigo dois, que é o PMGZ e a NCP, mas a maior ferramenta que nós todos temos na mão é o olho com o porteiro. Essa história de mais de cinco décadas dedicadas à pecuária é contada através de cada pedacinho da fazenda Camparino. O capricho é notado desde os piquetes, que se desenham como uma obra de arte, a beleza de suas reservas muito bem preservadas, até a rusticidade de seus animais a campo. Seu Zé Humberto é o retrato de um homem que criou um legado e solidificou o seu nome no mercado do agronegócio e, ao mesmo tempo, carrega uma simplicidade contagiante. Olha que eu venho disso aqui, eu dou uma saudade, lembro de um amigão meu, gostaria de estar presente para mim estar, Fabiana Araújo. Olha que bem, como é que está. Todo dia eu chego outra vez e lembro de você. Segundo palavras do seu Zé Humberto, o gado tem que ser bonito e funcional. Além da docilidade, seu rebanho traz características de precocidade, rusticidade e produtividade. O rebanho você separa dentro da fazenda com os critérios de seleção. Estação de monta, os aspectos morfológicos que tem o modelo Camparino, que são os critérios da fazenda Camparino, com o olhar muito exigente do seu José Humberto, que, além da morfologia produtiva visando um boi de corte, mas também todos os aspectos raciais, porque ele não abre mão das características raciais, tanto no síndio como no nelore. É um rebanho que venha atender a necessidade atual e futura do agronegócio. Além de todas as qualidades técnicas do plantel Camparino, um dos grandes segredos para a solidez e sucesso dessa marca é a seriedade e transparência. Você pode comprar o que você gostar, que dê efeito ou não tendo para ninguém. É uma necessidade do negócio, eu gosto muito de ganhar dinheiro, mas não gosto de tomar dinheiro de ninguém, sem ter isso. A Fazenda Camparino também tem um site. Lá você pode conhecer um pouco mais da bela caminhada do selecionador José Humberto Villela. Agora é o break, mas eu volto já já, não sai daí. Estamos vivendo um novo tempo. E a HC Veículos sempre está pronta para lhe atender, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia, segurança e design. L200 Triton Sport, a casca grossa da Mitsubishi. Venha fazer um test drive. Aproveite e conheça o lançamento que já é sucesso. Eclipse Cross, o SUV que vai te surpreender. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi, em Mato Grosso do Sul, 3358-1300. 40 anos de seleção com foco em resultado econômico. A genética aditiva é vanguarda na adoção de tecnologias para promover o melhoramento genético e proporcionar aos criadores maiores ganhos econômicos. Visando promover a pecuária de ciclo curto, a genética aditiva oferece aos pecuaristas, através da venda direta de touros e venda de sêmen, dos seus mais de 45 touros em central, pacotes genéticos que incluem Fertilidade, precocidade sexual, alto desempenho para ganho de peso e terminação de carcaça, habilidade materna e docilidade. Saiba mais em www.geneticaaditiva.com.br Gostaria de convidar para o 43º Nelourão, Mato Grosso do Sul, na Estância Orce, dia 30, no sábado, a meio-dia. A turama vai estar exposta na sexta-feira, lá na Estância Orce. Gostaria de contar com a presença dos amigos, dos criadores interessados. E se tiver alguma dúvida, vê nas nossas redes sociais. Estamos vivendo um novo tempo. E a HC Veículos sempre está pronta para lhe atender, trazendo o que há de mais moderno em tecnologia, segurança e design. L200 Triton Sport, a casca grossa da Mitsubishi. Venha fazer um test drive. Aproveite e conheça o lançamento que já é sucesso. Eclipse Cross, o SUV que vai te surpreender. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi, em Mato Grosso do Sul, 3358-1300. Voltamos, vamos conhecer agora mais alguns detalhes do trabalho aprimorado de melhoramento genético, que é desenvolvido pela genética aditiva. Roda o VT. A genética aditiva, Pompeu, traz um reconhecimento que não é de agora, mas no ano de 2018 chegou o seu apogeu, né? E não é por acaso. Vem desenvolvendo um trabalho de muita eficiência. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que a genética faz. Bom, eu conheço esse trabalho da origem dele, né? No mundo da seleção, você alinhar genes responsáveis pela eficiência produtiva demanda tempo, porque a pecuária é de ciclo longo. Isso requer muita determinação em você conseguir agrupar os genes para características marcantes, de efeito econômico marcante, como a fertilidade, a precocidade, a velocidade de ganho e a qualidade da carne e carcaças. Esses temas, você demanda um longo tempo. Eu diria que a grande característica da que a genética aditiva construiu ao longo dessas duas décadas e meia é exatamente agrupar os genes que interessam a qualquer produtor. O que a genética aditiva vem desempenhando ao longo dos anos é mais do que um trabalho para benefício próprio. É uma verdadeira e distinta contribuição para o desenvolvimento da pecuária brasileira. Lidar com tecnologia e vanguardismo na seleção demonstra que não é mais sobre ser um indivíduo A ou B, ter determinada cor ou beleza racial, e sim todo o pacote genético minuciosamente elaborado que está embutido. Para melhor exemplificar, você imagina aquele cubo, Rudnik, né? Seis faces com várias cores, que você tem que alinhar as seis faces da mesma cor. É o que a genética aditiva fez para todos os produtores. E tem que se preocupar. Você vai levar velocidade de ganho de peso, vai levar fertilidade, precocidade, carne e carcaço. Isso é o que interessa dentro desse pacote. Tal confiabilidade tem se provado e pecuaristas renomados em várias partes do mundo têm acrescentado genética aditiva em seus rebanhos. E os resultados têm se mostrado cada vez mais expressivos. Desenvolver um material genético de tamanha excelência não é para qualquer um. Um passo importante que vem sendo dado é disponibilizar embriões para o mercado. Eu diria que embriões é uma prateleira a mais dentro do pool de produtos que uma companhia de melhoramento genético pode oferecer. Muitos têm ressalvas em comercializar embriões porque eu vou criar concorrência. Isso é ilusão. O que precisa é abrir largamente e criar uma prateleira tão forte no comércio de embriões quanto de touros. Isso, na verdade, eu diria que é ter confiança no próprio trabalho. Confiança que vem sendo testemunhada em larga escala e não seria para menos, visto a busca incessante da evolução e o sucesso constante nos resultados. Realmente é uma marca que não se acomoda. Parabéns a toda a equipe genética aditiva pelo excelente trabalho. E o seu Chico Carvalho, um dos maiores ícones da pecuária nacional, bateu um papo com a nossa equipe para relembrar um pouco da trajetória de sucesso que trilhou. Uma espécie de túnel do tempo com o mestre. A pecuária é um dos pilares de sustentação da economia brasileira. E o Brasil é um expoente mundial na exportação de carne. Essa história não começou por acaso e nem se consolidou por acaso. Foi por conta de pessoas dedicadas, inteligentes e visionárias que o Brasil chegou nesse patamar. Um pouco da história da pecuária e um pouco da história de pessoas assim, eu vim até aqui contar e eu tenho certeza que esse que está aqui do meu lado não poderia deixar de participar de uma história dessas. Seu Chico, que prazer estar aqui do lado do senhor. Muito obrigado. Para bater esse papo sobre pecuária que eu tenho certeza que o senhor entende praticamente desde que nasceu. Primeiro, pra contar um pouco disso de pessoas que realmente contribuíram com a pecuária nacional vem desde as suas gerações lá atrás você estava contando que do seu bisavô passou pro avô, passou pro pai e agora sua família toda traz no DNA, né? Na genética. Queria que o senhor relembrasse junto comigo um pouco dessa história lá de trás onde tudo começou. Ah, eu lembro de quando eu era criança, né? Porque o meu pai era criador e eu de lá pra cá eu lembro tudo. Aí depois que ele foi sócio do João Verde meu tio, muitos anos que foi um homem muito importante na minha vida o João Verde me ensinou muita coisa e depois veio a importação de 62 que foi o que mudou completamente a pecuária de corte brasileira porque ela aumentou muito o peso das boiadas é um gado precoce, rústico que aumentou com muita facilidade na terra boa e também na terra ruim e que pôs o Brasil nesse patamar que ele está hoje de ser o maior exportador de carne do mundo. Eles falam do cruzamento o cruzamento é uma coisa boa também mas todo cruzamento pra ser bom tem que ser com o Nelore então o Nelore deve ser o melhor deles, né? Eu tenho aqui do meu lado esse livro que conta um pouco da história da Fazenda Abrumado ele foi confeccionado pra homenagear os 30 anos da Fazenda e 85 anos de seleção. Aqui tem muita foto ele está aqui do seu lado e mostra toda a trajetória da sua família te emociona ver? Esse aqui era o meu bisavô ele foi o primeiro ele deve ter vindo lá do sul de Minas e ele mudou pro Prata teve o meu avô ele teve duas famílias ele teve um em Ituiutaba e um no Prata o meu avô é da família do Prata viu? E ele foi na Guerra do Paraguai voltou cego e logo depois morreu viu? Seu avô você conhecia? Conheci muito meu avô e minha avó essa aqui foi a casa onde eu nasci lá na Fazenda Cabassal e hoje em dia ela era do seu rival do Machado Borges o papai tinha vendido pra ele Tem lembranças também dessa casa? Saí de lá eu tinha 7 anos mas eu lembro de alguma coisa viu? isso aqui é legal o registro é isso aí é o registro da marca foi meu avô que fez ele viu? a famosa marca é é isso aqui é uma fotografia da família da minha avó da minha mãe esse aqui sou eu esse aqui é o A do meu irmão essa aqui é a Vânia e essa aqui é o Orestim naquele tempo só tínhamos nós quatro viu? depois virou um mundo de gente e aqui conta bastante com o homem aí é a importação né? essa fotografia foi lá na Fazenda de Ossur lá em na Índia esse senhor aqui é o Seucito Castilho que é tio do Adalto esse homem foi lá na Índia pra buscar a Red Sint foi conosco mas ele voltou logo depois mas naquele tempo ele já tinha Red Sint aqui esse aqui é o Marajá de Patli que foi nos fazer uma visita um dia antes do embarque e essa aqui essa foto aqui também foi feita uns dois, três dias antes do embarque esse rapaz aqui chamava Cupsamin ele morava comigo e com o Dico lá na Fazenda pediu pra tirar essa foto de lembrança e falando lá da Índia dessa experiência de ter trazido os animais pra cá foi fundamental pro progresso da pecuária nacional? eu acho que foi porque a mudança que teve principalmente no gado Nelore essa importação de Nelore ela teve umas coisas que coincidiu muito primeiro foram os três melhores criadores que tinha no Brasil que foram na Índia isso deu muita credibilidade pra raça depois chegou numa época que estavam fazendo abrindo muita fazenda grande você tá entendendo? que precisava de um gado que o bezerro mamava com mais facilidade que andava atrás da vaca e aí aí esse gado foi o que deu o resultado e teve muita gente aí na Noroeste quando começou a abrir aqui o sul de Mato Grosso tiveram aquele suíço o Schweizer teve o Pires Castanho teve o Oswaldo Fugivara teve uma porção de gente que começou a mexer com isso e quem começou primeiro até foi o seu Vicentinho pai do Torres lá no Pontal que era uma fazenda grande e ele abriu lá e começou a mexer com muito gado Nelore lá então aí começou todo mundo ver que o gado que tinha pra aumentar com facilidade criar com facilidade era o Nelore e depois ele ainda pesava mais do que os outros né eu lembro quando eu era menino os criadores que tinha no Brasil eram o Otávio Machado na Bahia e o Menezes no estado do Rio o papai o Tineném o Toulos ia comprar reprodutor deles depois da importação o Otávio Machado já tinha morrido mas o Menezes aí comprou gado importado nosso você está entendendo só que ele não tinha as vacas importadas ele comprou o Touro ele comprou o Godard comprou o Dandá do Toulos você está entendendo e o mercado foi assim esse mercado nosso ele é isso você tem que fazer Touro fazer um gado de acordo com a nossa pecuária a nossa pecuária hoje existe um gado exige um gado com precocidade precocidade o que que é um gado que tem que ter acabamento de carcaça cedo porque hoje você querendo ou não ter o confinamento agora o negócio de boi está ruim ninguém está confinando mas a hora que tiver ele confina então é o boi que você fecha ele e ele acaba mais cedo você está entendendo esse é o que tem que ter e o cara que vai comprar o Touro para fazer o bezerro ele tem que comprar esse tipo de Touro também e você só faz isso com um Touro puro porque o Touro puro dá 80% de aproveitamento e 20% ele dá que não serve e o Touro que não é puro ele dá completamente ao contrário ele dá 20% de aproveitamento e dá 80% que não serve às vezes a bezerrada quando é nova é boa bonita está assim quando desmama ela ela não aguenta essa era aí a hora que precisa da raça não tem a raça ela fica para trás viu a gente estava conversando aqui até antes da entrevista nos bastidores sobre a questão de inversão de valores que o Brasil vive e aproveitando assim esse ensejo de início de ano que ainda estamos em início de ano ainda mais no Brasil que antes do carnaval nem começa o ano ainda o que o senhor acredita que seja valores primordiais para que a nossa sociedade ou retorne a ser o que era ou prospere eu para te falar a verdade eu estou com muita esperança nesse governo novo para mim era a única oportunidade que nós tínhamos para melhorar agora o que acontece é que não adianta nós pensar que ele vai melhorar isso em um ano um ano e meio o país ficou aí 15 anos sendo assaltado todo mundo fazendo o que queria o que não queria agora entra esse pessoal aí que é que eles vão arrumar no ano um ano e meio agora para mim eles estão fazendo o que eles podem fazer de coisa certa e eu tenho muita esperança que eles melhorem eu acho que se não melhorar com eles vai ser difícil de melhorar não é à toa que ele se tornou essa referência parabéns por esses anos de trabalho dedicado ao seu Chico Carvalho e é isso aí gente chegamos ao fim de mais um Terra Pecuária mas eu te espero no próximo programa encontro marcado uma ótima semana para você beijo grande e até lá terra pecuária oferecimento genética aditiva pecuária de precisão HC Veículos a concessionária Mitsubishi de Mato Grosso do Sul Pecuária Brasil Oficial FV5 Produtora Mato Grosso do Sul